E eu chorei, chorei, eu chorei, chorei por você, meu ex-amor E eu gritei, gritei o seu nome, seu nome, gritei, você me ligou Se existe alguém que tem o coração tão magoado, deste pobre desesperado Que não tem nem onde morar Se alguém souber de outro alguém que esteja sozinho e foi enganado Me queira carinho, venha comigo falar Foi isso, amei, andei pelo mundo, em busca de algo e não encontrei E eu penei, penei tão sozinho, senti muito frio, mas aguentei Você falou, você falou que só me amava Me deixando nesta estrada, você odiou e me enganou Sempre falei, só com você me casaria Mas no tempo é que fui ver E me enganou e foi um sonho agudei